Olha tá pensando o que, cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece, pois tu não me merece Mas o jogo virou, tô revestendo a situação E quem mandou escolher a farra e o faredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, se vou me maltratar Cê tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece E mais um jogo virou, tô revestendo a situação E quem mandou escolher a farra e o faredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar